O Rodada NBA está no ar, apresentado pela Budweiser. Eu sou o Marcelo Gomes, deixe o seu like, inscreva-se, sete jogos neste sábado. Miami Heat jogou fora de casa, Jimmy Butler lesionado mais uma vez desfalcou a equipe. O adversário, o Jazz, Jordan Clarkson, fechou o primeiro quarto com essa linda infiltração. Miami abriu grande vantagem no segundo período, atacando coletivamente. Hero, resposta na pontiária com... Depanho! Dá uma olhada nesta cesta de Kyle Lowry. Tucker já não está mais com ele, Kyle Lowry lá dentro! Tyler Hero anotou 27 pontos. Bojan Pogdanovic fez 26 pelo Jazz. Pogdanovic vem para o chute, de fora! Utah reagiu no final, mas a vitória ficou com Miami. Heat 111 a 105. Washington, líder da Conferência Leste, foi até a Flórida e enfrentou o Orlando Magic. Noite inspirada de Spencer Dinwiddie, com 23 pontos, 11 rebotes e 6 assistências. Os bons momentos do Magic vieram com o Cole Anthony e seus 22 pontos. Um dos grandes lances da partida foi o toco de Kyle Kuzma em Wendell Carter Jr. Além dos 9 pontos, o brasileiro Raulzinho deu 5 assistências. Vitória do Washington, 104 a 92. Brandon Ingram retornou aos Pelicans, depois de 7 jogos fora por causa de uma contusão no quadril. New Orleans comandou o placar contra o Memphis, do começo ao fim. Ingram marcou 19 pontos e essa linda enterrada. Jair Moran emplacou uma reação e os Grizzlies levaram o terceiro período por 7 pontos. Só que os Pelicans não permitiram a virada. 21 pontos para Nikhil Alexander Walker. 23 de Dylan Brooks para o Memphis. Atuando em casa, vitória do New Orleans, 112 a 101. Chegamos ao Canadá para o aguardado duelo entre os novatos Kate Cunningham, dos Pistons, e Scott Parnes, dos Raptors. Os donos da casa fecharam o primeiro período na ponta. Pascal Siakam foi o cistinha do time com 25 pontos, além de 12 rebotes e 7 assistências. Jeremy Grant teve outra grande atuação com 24 pontos nos Pistons. O jogo ainda estava equilibrado no terceiro quarto. Mas depois dessa bola de Grant, Saul Detroit liderou. Cunningham anotou 7 dos seus 10 pontos na última parcial. Vitória dos Pistons, 127 a 121. Doc Rivers sabia que o jogo ia ser complicado. E os Sixers tiveram pela frente os Pacers em Indianápolis. Embiid fora pela quarta vez por causa do protocolo de saúde. Nessa ponte aérea de Domanta Sabones, o Indiana assumiu a ponta para não mais perder. Tobias Harris chegou aos 32 pontos com 11 rebotes no Sixers. Justin Holliday veio do banco dos Pacers e contribuiu com 27 pontos. Triplo-duplo para Malcolm Brogdon. 13 pontos, 10 reportes e 10 assistências. Filadélfia encostou nos minutos finais. Resposta imediata na lei do ex com TJ McConnell. Vitória do Indiana, 118 a 113. Grande virada em Cleveland. Celtics e Cavs fizeram uma partida emocionante. Jason Taten colocou o Boston com 19 pontos de vantagem no terceiro quarto. Aos poucos, os Cavs tiraram a diferença. 19 pontos para Evan Mobley. Ele fechou uma das jogadas mais sensacionais da noite. Rubio e Alan levaram os donos da casa à liderança a menos de 40 segundos do fim. Darius Garland alcançou 22 pontos, sofreu falta com o jogo empatado e 9 segundos no relógio. Ele converteu os dois lances, Cleveland na frente. Schrader teve a última posse de bola, mas não conseguiu os pontos. Que revira a volta. Cavs, 91 a 89. Sétima vitória seguida dos Clippers. A vítima da vez em Los Angeles foi o Minnesota. Depois de um primeiro quarto ataque equilibrado, os Clippers colocaram frente. 21 pontos para Reggie Jackson. Paul George marcou 23 pontos com 9 rebotes. Nos Wolves, 21 para Anthony Edwards. Final, Clippers, 129 a 102. Os Wizards estão em primeiro no leste. O Miami venceu a oitava e aparece em quinto. Sexta vitória para o Indiana na 12ª colocação. No oeste, sétimo resultado positivo seguido para os Clippers, brigando pela terceira posição. O Jazz caiu para sexto. Os Pelicans alcançaram a segunda vitória. Estão em 14º na tabela. Daqui a pouco tem o top 10 da rodada, aqui mesmo em nosso canal. Deixe o seu like, inscreva-se. O Rodada NBA foi apresentado pela Budweiser. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.